Oi gente, eu sou a Regina Heringer e este é o canal Te Conto Um Pouco De Tudo. Hoje é dia de notícia e infelizmente uma notícia bem triste. Um incêndio que destruiu apartamentos de um prédio no Bronx, em Nova Iorque. Segue a notícia. Um incêndio em um prédio residencial de 19 andares no Bronx, em Nova Iorque, deixou mais de 60 feridos e ao menos 19 mortos, sendo 9 crianças. As chamas foram iniciadas por volta das 11 da manhã deste domingo, em um apartamento duplex no segundo e terceiro andares, e, em poucos minutos, se espalhou por toda a edificação, que conta com 120 unidades residenciais. Mais de 200 bombeiros atuaram para combater as chamas e resgatar as vítimas. O prefeito da cidade, Eric Adam, declarou em entrevista coletiva que os números são horríveis e que este é um dos piores incêndios que testemunhou nos tempos modernos. A causa da tragédia ainda não foi esclarecida, mas os bombeiros afirmam que o fogo se espalhou mais facilmente porque a porta do apartamento, em que as chamas foram iniciadas, estava aberta. O prédio foi construído em 1972 e, de acordo com as autoridades, parecia não ter saídas de segurança. Cerca de 25 janelas foram destruídas para chegar até as vítimas. Durante o incêndio, pôde ser vista a imagem de alguns adolescentes ajudando-se uns aos outros. Uma imagem comovente. E nós esperamos realmente que isto venha a ser esclarecido. O canal Te Conto se solidariza com as vítimas. Eu sou Regina Heringer, vou ficando por aqui e volto nas próximas playlists. Até lá!